Fala galera do YouTube Marechal Rambo com Star Wars Battlefront desculpa demora galera tivemos vários problemas sim e então esse daqui não é o beta esse daqui já é o oficial Star Wars Battlefront de jogo desenvolvido pela DICE jogo da EA estamos aqui com os rebeldes vamos jogar uma partida aqui de supremacia que na lua florestal de Endor a gente tem que capturar é capturar né as localizações e avançando conforme o o time vai capturando as áreas vamos matar então todos os malucos do Império mano do céu como eu lembro velho diz a porquê que não pode ser aqui ó o cara ali a como assim ajuda crítica de eliminação dá uma raiva como assim recuar os rebeldes não podem recuar ae eu pera aqui uma ponte se eu cair daqui morre ah nossa me tacou a granada aqui ó estamos perdendo temos que capturar aquele ponto vamos rebeldes não deixaremos o Império tomar conta de Endor capturar tudo isso daqui dá um pra fazer uma casa em que essa com essa árvore aqui ó cortar tudo não brincadeira não cortar não as duas três pode não é uma brincadeira ou pode mato ai cadê a gente tem que avançar a gente tem que avançar time vamos lá capturar lá estamos capturando olha essa porcaria aqui tá ajudando pra nada é lá em cima o rolê eu acho que em e não sei se é aqui mas eu ai eu fiquei preso sai boa amigo boa boa tem vários emotes aqui no jogo galera legal olha lá o Império lá olha o Império lá eu preciso dar um jeito de descer daqui sem que eu morro agora agora como ai estou sendo alvejado nossa até eu descer daqui acho que aqui já dá em não não morri achei que eu ia morrer ó só na espreitinha aqui na espreitinha aqui na espreitinha aqui na espreitinha ó passando ali vamos atrás dele aí você chegar perto dele o amigo mata quer ver matei olha lá gente as árvores caindo isso que eu gostei dá para derrubar as árvores ó tá vendo essa árvore aqui ó acho que ela vai explodir não não vai não agora vai olha lá que louco isso fica olhando a árvore fica desmatando ai que negro maravilhoso que delícia ai que negro ah o negro maravilhoso é inimigo mata 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 tudo não é hora de fazer o emote seu burro ah morri vou pegar uma outra arma aqui é essa daqui ó t-21 essa aqui é boa também ó nossa ela parece um sei lá que parece daqui mas a gente está perdendo o ponto de controle mas a gente está perdendo o ponto de controle não estamos capturando o ponto de controle vamos lá coloque terceira pessoa pronto assim está melhor povão está ali hein uma amiga aqui no gaio no gaio não no tronco né o rebelde fugindo boa rebelde fugindo não o império rebelde stormtroopers imperiais estão tomando um ponto de controle eu joguei a granada errada era para jogar a outra granada eu joguei a que explode no impacto mas foi engraçado agora caramba olha lá 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 olha lá 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 e mata o pain esquentou 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 o o o Pior que é grande É muito grande, você não sabe pra onde vai Ali, ó Nossa, essa foi boa Ele veio voando ali Já tirando na minha cara Ah Pelo menos ganhei uns pontinhos de assistência Vamos Os gráficos estão muito bonitos, galera Não tem lag Não encontrei lag até agora No jogo Diferentemente de Certos jogos, né Que eu não quero citar Nomes Mas a galera tá ligada em qual jogo que é Ó, todos os amigos aqui estão aqui, ó Eu estou aqui Deixa eu ajudar Sai Nossa, matei o Zeferino Morri Pulútil Oh, mas comecei Ah Comecei do lado do Darth Vader Aí não pode Assim não dá Cinco minutos pra acabar o jogo Ai Essa arma Essa arma atira muito lentamente Acho que eu vou trocar Vou pegar uma mais rápida Eu fiquei assim Eu vi tanto inimigo ali Que eu fiquei até assustado Aí eu fiquei sem saber o que fazer Mata Puta 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 Tem um Tem um trem ali Pera aí Olha lá Olha o trem vindo ali Ah Não 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 Eu caí Estamos conquistando um ponto de poltrona A arma Ela erra Eu erro Tudo estilo Ai O negro maravilhoso Morri Pulútil De novo Mais uma vez Bom Na moral Os gráficos Disso daqui Estão Sensacionais Estão Muito bons Ó Dois tiros Mata Isso daqui Você é louco Cachoeiro Você é louco Cachoeiro Só por Deus Irmão Estou sendo alvejado Não sei por onde Mas estou sendo alvejado Tá passando um cara ali Tá cheio de gente ali Nossa Matei Deitei Matei mais um Ai Ai Não Não Attack Orbital Não É bom que No Star Wars Você não se estressa Igual outros jogos Mas Eu posso escolher Luke Skywalker Mas é claro Ah não 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 O negócio ali Não Não Léo Corre Luke Toma Léo Ó Léo Hehehe Hehehe Voou Ó o cachorro Aqui de casa Tunado Cão Fica quieto Eu estou com o Luke Cão Perdemos uma área Mata o Darth Vader Ele Eu não acredito Que o homem Ah Eu ia matar o Darth Vader Velho Poxa Ia ser insano Estamos perdendo Ah Estamos perdendo o jogo Vamos lá Então Capturar Pô Vamos time Nossa O rolê é lá em cima Tá cheio de gente lá Tá o Darth Vader Lá Tá o General Grevious Lá Tá a porra Toda lá Nossa Senhora Tomei uma do Darth Hehehe Cadê a galera Aqui Opa Nossa Essa granada de impacto Ela é apelona pra caramba Eu uso ela Na hora que ela Encosta Ela explode Time Temos que ir lá Capturar Aí ó Vamos lá Vamos lá capturar Vamos lá capturar Vamos lá capturar Dá tempo Eu acho Vamos time Meio Nossa Perdemos mais uma área Ah Morri Temos mais um minuto Vamos jogar um pouquinho Primeira pessoa Com essas armas maiores Ele não mira Tá vendo Olha a árvore Olha a árvore caindo Nossa Devia ter jogado Granadinha ali Ah Vamos perder Não Põe a torreta aí Esquece Eita Giovana Eu quero essa arma aí Parece ser boa Assim dá pra ver melhor O povo Poxa Perdemos Perdemos galera Mas tá divertido Coloca nos comentários O que vocês estão achando Do game Quem comprou Eu espero Que vocês tenham gostado Deixe o seu joinha Aí pra gente E é claro Se inscreva no canal Valeu